Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, Exodus, no capítulo 32, Êxodo 32, 32. Essa semana, essa palavra veio ao meu coração. Não é, eu estava, não me lembro onde eu estava, mas me veio uma palavra ao coração e o Senhor ministrou muita coisa ao meu coração. E eu quero compartilhar alguma coisa que Deus tem falado comigo. Eu vou ler só dois versículos, para que a gente tenha uma base do nosso sermão hoje. Os versículos 17 e 18, 17 e 18, versos 17 e 18. A Bíblia diz assim, Amém? Eu tenho pregado aqui e tentado ser fiel àquilo que Deus coloca no meu coração, porque a gente tem vivido num tempo das coisas rápidas, das coisas que não se podem esperar. Temos vivido num tempo da ansiedade, por isso que quarta-feira eu falei aqui sobre ansiedade. Temos vivido num tempo em que as pessoas querem tudo à pronta entrega. Tem que ser rápido, tem que ser do meu jeito, tem que ser do nosso jeito. E a Bíblia não mostra assim, a Bíblia ela mostra um pouco diferente essa realidade. No capítulo 32 de Êxodo, nós encontramos Moisés fora do arraial, fora da congregação, porque ele tinha subido ao monte para orar, e ficou ali por 40 dias. E aí, quando começa o capítulo de número 32, a Bíblia diz que o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, que Moisés estava demorando para descer do monte, eles cercaram Arão, que era irmão de Moisés e era responsável pela liderança do povo na ausência de Moisés, eles se juntaram em volta de Arão, e disseram-lhe, Arão, faz para nós um Deus, ou deuses, para que a gente possa seguir. Porque esse Moisés, que estava nos liderando, que estava indo adiante de nós, ele sumiu, ele nos tirou da terra do Egito, e agora a gente não sabe onde ele está. E Arão ficou num mato sem cachorro, né? Imagina um sujeito numa situação dessa. Mas, quando eu vejo esse primeiro versículo do capítulo 32, o povo fazendo isso, eu vejo, em primeiro lugar, uma falta de liderança muito grande da parte de Arão. E eu vejo uma outra coisa, que tem acometido as nossas igrejas e os nossos dias, ou a igreja do Senhor, que pela falta de pulso na liderança, o povo quer implantar na igreja a chamada democracia. E a democracia não funciona para Deus. Na casa de Deus existe algo chamado teocracia. Deus manda e nós obedecemos. Ele é Deus e nós somos servos. Mas, como o povo tinha pressa em obter as bênçãos de Deus, pressa em obter as coisas de Deus, então o povo falou, faz para nós, deuses, para que nós sigamos, para que vá adiante de nós. Irmãos, aqui tem tanta coisa, só nesse versículo, porque o povo, eles queriam algo palpável, eles queriam algo que eles pudessem ver, eles queriam algo que eles pudessem pegar, e algo que eles pudessem adorar visivelmente. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade dos dias de hoje, é a mesma coisa. As pessoas estão em busca de alguma coisa que elas possam palpar, de algumas coisas que elas possam ver, de alguma coisa que elas possam sentir e tocar, para que vá adiante deles. Existia já nessa época um misticismo. E aí, eles então cercaram o líder e disseram assim, não, faça para nós, faça. E o líder não aguentou a pressão do povo. Pastores que não têm aguentado a pressão do mundo, e pregam o que o povo quer ouvir, e fazem o que o povo quer fazer. Você pode permanecer de qualquer jeito aqui. Nós podemos ter aqui os nossos ajustes, e se for o caso, a gente vai fazer um altar aqui, para que vocês adorem o seu Deus, ou o nosso Deus, uma imagem. E aí, a liderança vai sucumbindo às coisas que o mundo vai pressionando, para que a igreja tenha. E Arão, então, sucumbe a isso. E Arão fala, olha, traga o ouro que vocês têm. Tira brinco, tira cordão de ouro, tira o que tiver das suas mulheres, dos seus filhos, traz, que nós vamos fazer um Deus aqui. E então, eles trouxeram esse ouro. No versículo 4, a Bíblia diz que Arão tomou todo o ouro, e com o buril, que era uma ferramenta, alguma coisa para construir, ou para fazer a fundição desse ouro, ele fez um Deus. Fez, a Bíblia diz que ele fundiu um bezerro de ouro. Fez dele um bezerro, e eles disseram, e disse, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou o altar diante dele. E Arão a pregou e disse, amanhã será festa ao Senhor. Volta um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo. Chapter 20. Você conhece essa palavra bem, porque você conhece os 10 mandamentos. Pega aí, Êxodo 20, do 1 ao 6. Não passou muito tempo daí não. Do capítulo 20 para o 32, não foi muito tempo. Olha o que Deus falou no capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho. Bizerro. Onde que a gente vê bezerro? Na terra, né? Deus falou, Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Um pouquinho antes, Deus fala isso para o povo. Eu sou o seu Deus. Deus, não faça imagem, não se prostre diante de outros deuses. E ele estava falando, ele falou para não ter outros deuses, e ele falou, olha, não faça também nenhuma imagem para que não haja confusão. Agora, Arão, o líder do povo, chama o povo e fala, edifica o altar e fala, amanhã será festa ao bezerro? Não, ao Senhor. O próprio líder tinha uma confusão na sua cabeça. E estava confundindo o povo. E aí nós vemos as diversas religiões e igrejas evangélicas até, que não sabem nem o que está servindo. O próprio líder não sabe se ele serve a Deus, se ele serve B, se ele serve A, se ele serve imagem, se ele serve qualquer outra coisa. Ele acha que está servindo ao Senhor, mas ele não sabe. Tem imagens e tem outras coisas ali para eles. Tanta confusão. Tanta coisa na cabeça desse povo. Eles ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. A Bíblia diz que o povo assentou-se a comer e a beber. E depois levantaram-se a folgar. As pessoas, elas vêm para a igreja por diversas razões. Elas vêm para a igreja porque elas querem uma bênção, elas vêm para a igreja porque elas querem uma comunidade, porque eles querem um grupo com quem se relacionar. Alguns vêm para a igreja por causa de emprego, uma vez que existe uma comunidade grande e aqui existe, então, um conhecimento, as pessoas se conhecem e vêm por diversas formas. Outros vêm por causa de festa, por causa de almoço, de jantar e assim por diante. Mas vocês estão vendo que isso não é novo, né? É um negócio velho. Naquele tempo, eles já vinham e já faziam isso. E, irmãos, nada disso é errado. Com exceção dos ídolos. Mas festejar, ter relacionamentos, comunidade, isso faz parte da igreja. O que não pode, na verdade, é que isso tome o primeiro lugar. Isso eu tenho falado muito aqui. Agora, quando existe um compromisso com Deus na liderança, quando existe um compromisso com Deus na liderança, que mesmo que esteja afastada, Deus fala com a liderança. O pastor Moisés está lá no monte. O negócio está fervendo aqui embaixo, está tendo festa, está tendo bezerro de ouro, está tendo altar, está tendo adoração a outro Deus que não era o Deus verdadeiro. Eles pensando que estavam adorando a Deus. O próprio líder falou, amanhã teremos festa. Amanhã será festa ao Senhor. Mas, o povo está lá embaixo e Moisés está aqui em cima. E o versículo 7 diz, Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O que me chama a atenção aqui é que Deus não chamou de meu povo. Deus falou para Moisés, o teu povo, o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Sabe por quê? Porque esse povo ainda não tinha compromisso com Deus. Eles tinham seguido Moisés pela bênção de ser livre da escravidão. Mas eles ainda não tinham compromisso fiel com Deus. Eles tinham sido tirados da escravidão do Egito. Mas, todas as vezes que tinham problema eles reclamavam com Deus. Falavam, ah, ele tirou a gente do Egito para morrer de sede. Tirou do Egito para morrer de fome. Eles não queriam nada com Deus. eles só queriam as bênçãos de Deus. E as vezes nós nos deparamos exatamente com isso nos dias de hoje. O teu povo que você fizeste, que tu fizeste subir do Egito se tem corrompido e de pressa se tem desviado do caminho que eles tinham ordenado. Olha, Deus volta ao capítulo 20. eles vieram para fora do Egito receberam as bênçãos receberam a vitória agora depressa rapidinho mudaram de ideia. Eu não me lembro quem foi que me falou um dia desses aí. Alguém recebeu uma bênção foi curado mas não quer saber de Jesus. As pessoas querem saber das bênçãos que Deus tem para dar. quando se fala de servir a Deus com integridade é um pouco mais difícil. As pessoas não querem comprometimento não querem compromisso com Deus e Deus disse olha veio recebeu a bênção e de pressa se desviaram e fizeram exatamente o contrário daquilo que eu havia ordenado. O que? Não terás não farás para ti imagens escultura e aí o senhor continua dizendo olha só Deus revelando para Moisés no capítulo no versículo 8 fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram e lhe disseram estes são os teus deuses ó Israel que te tiraram da terra do Egito eles tinham tanta confusão na mente que eles não viam Deus como um único ser soberano estes são os teus deuses ó Israel e agora o senhor disse a Moisés tenho visto a este povo e eis que é povo de dura serviço ou obstinado vocês sabem o que é dura serviço? alguém sabe o que é isso aí? serviço é esse músculo aqui né do pescoço e sabe quem que tem dura serviço? é o porco já viu o porco olhando pra cima? não olha é sério não olha ele tem dura serviço ele só consegue olhar pra baixo o povo de dura serviço ele só olha pro seu umbigo ele só olha pro seu bem ele é ego ele é egocentrista ele só quer pra ele Deus eu quero benção pra mim Deus eu quero que o senhor me cura Deus eu quero que o senhor me dê um bom emprego Deus eu quero que o senhor me dê uma boa casa eu quero que o senhor me dê um bom carro e quando ele vai conseguindo as coisas na vida ele vai falando bom eu tô no caminho certo porque eu 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 e eu é um egocentrismo muito grande e Deus fala olha eu tenho olhado pra esse povo e esse povo só olha pros seus próprios interesses esse povo só olha praquilo que eles querem olhar eles tem dura serviço e aí Deus dá uma palavra tremenda pra Moisés agora pois deixe-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma e eu farei de ti uma grande nação Deus falou pra Moisés Moisés você tá aqui em cima do monte eu vou mandar fogo lá embaixo vou queimar tudo matar todos e você eu levanto você e faço de ti uma grande nação eu continuo a promessa que eu fiz a Abraão porque você é filho de Abraão mas Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse ó Senhor porque se acende o teu furor contra o teu povo aqui Moisés volta a mostrar uma coisa pra Deus Deus não é meu povo eu não sou pai dessa nação o Senhor disse pra eu ir e libertar o teu povo esse povo não é meu esse povo é teu que tu não fui eu tu tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão porque onde falar os egípcios dizendo para mal os tirou para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo agora Moisés fala com Deus e por amor ao povo de Deus a diferença entre um mercenário e um líder é essa o cara que veio só pra roubar a pessoa que veio só pra pra quando eu falo roubar não estou falando de dinheiro irmãos eu estou falando de pessoas que ajuntam e entregam falsas doutrinas e pregam coisas que o povo quer ouvir esse tipo de gente eles não tem compromisso na primeira dificuldade ele fecha as portas e vai embora o líder verdadeiro o crente o fiel a Deus ele fala não esse povo é teu povo eu estou aqui porque eu vim pra salvar o teu povo eu vim aqui pra liderar o teu povo e eu não vou desistir agora senhor lembra-te da tua promessa irmãos o negócio pode estar feio pro seu lado traz não é que Deus se esquece mas ele quer que você se lembre que existe uma promessa na sua vida ele quer que você se lembre que ele te salvou para um e com um propósito ele não te salvou para você morrer na praia Moisés fala para Deus senhor lembra-te de Abraão lembra-te de Isaac lembra-te do teu filho Israel e os teus servos os quais por ti mesmo tem jurado e lhes dissesse senhor foi o senhor que disse eu multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito para que a possuam por herança eternamente quando você traz a memória do senhor as promessas que ele tem prometido as coisas mudam eu me lembro quando Josué um pouco mais a frente atravessa o rio Jordão com o povo e ele colhe doze pedras ele fala cada um de cada tribo levará uma pedra aqui do Jordão e isso será por memorial de que nós atravessamos o Jordão doze tribos doze pedras eu me lembro depois de Elias lá na frente reconstruindo um altar e pegando as pedras e reconstruindo o altar do senhor e dizendo senhor lembra-te da tua promessa todas as vezes que nós trazemos a memória aquilo que Deus já nos prometeu o senhor muda as circunstâncias a bíblia diz aqui o que eu acho interessante aqui irmãos e um dia eu quero falar só sobre a vida de Moisés é que Deus vem em Moisés falar Moisés deixa que a minha ira se acenda contra o povo Deus tem que pedir autorização de alguma coisa para alguém ele é Deus mas por amor e por honra aos seus filhos ele fala com seus filhos e Moisés eu já ouvi um pastor dizendo que Moisés deu conselho para Deus ele falou Deus se arrependa desse negócio de destruir seu povo não faz isso não lembra-te da tua promessa lembra de Abraão de Isaac de Jacó e a bíblia diz que no versículo 14 então o senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo aqui agora a bíblia já fala seu povo não é mais povo de Moisés agora é povo de Deus sabe por quê? porque até então quando o povo estava perdido quando o povo se perdeu lá com Arão é uma coisa agora quando uma liderança forte se levanta e fala não senhor é seu povo o senhor que tirou do Egito irmãos nós ficaríamos aqui horas trazendo coisas sobre esse texto porque Deus espera que toda honra e toda glória sejam dadas a ele esse povo agora tinha feito um bezerro de ouro e estava dando glória a qualquer ser a uma feitura pelas mãos do homem agora Moisés fala assim não senhor foi o senhor que tirou o povo do Egito com mão forte foi o senhor que fez o grande milagre não foi bezerro de ouro não foi Moisés não foi homem foi Deus quem fez aí Deus eu imagino Deus olhando para Moisés falando assim não mudou o coração imagina Deus falando para você esse povo é ruim né vou matar tudo e de você eu vou fazer um novo povo acho que qualquer um de nós talvez se incharia e diria eu sou bom mesmo Deus até que enfim descobriu que eu sou bom e que através de mim ele vai fazer uma grande obra irmãos nós não temos nada de bom para oferecer se não for Deus na nossa vida se Deus não estiver conosco nós não temos nada de bom para oferecer para ninguém agora Moisés desce do monte e quando ele começa a descer do monte quando ele sai de lá de onde ele estava encontra Josué no meio do caminho porque Josué era o fiel escudeiro dele até então Josué fala Moisés eu estou ouvindo barulho de guerra lá embaixo eu acho que ele deve ter comentado olha aconteceu alguma coisa o povo guerreou e venceu e está até no festa lá mas é barulho é larido de guerra Moisés falou não Josué não estava nem ainda perto do que ele viria a ser ele ainda era muito carnal ele ainda era general ele não era homem de Deus ainda ele ainda lutava defendendo o povo de Israel mas ele ainda não era um grande líder como liderança espiritual ele não conseguiu ver Moisés talvez tenha comentado com ele assim Josué fica tranquilo que Deus já falou comigo fica tranquilo que esse negócio já está resolvido não é alarido dos vitoriosos nem dos vencidos mas é alarido dos que cantam eu ouço eu sei que eles estão cantando eu sei que eles estão fazendo festa lá embaixo o que eu aprendo aqui irmão Zia Triste é que nem tudo que você ouve como louvor nem tudo que você ouve como adoração nem tudo que você ouve como festa ao Senhor é louvor e adoração a ele muitas vezes pode ser até bonito pode ser até alegre mas pela confusão das coisas está sendo destinado a outros deuses que não é o verdadeiro deus muitos estão louvando outros deuses por que que eles estão louvando outros deuses pastor porque a despeito de você ver muitos grupos de louvores e eu não estou citando igreja nenhuma e nem eu estou dizendo de uma forma geral quantos grupos de louvores estão destruídos e hoje só fazem shows aqui em cima quantos líderes de louvores já não são mais líderes de louvores porque estão em pecado tocando aqui em cima e cantando aqui em cima quantas igrejas hoje pagam salários para que haja um grupo aqui em cima tocando eu me lembro de uma certa feita um sujeito falou assim para mim tem o fulano que vem cantar mas ele só vem se eu pagar tanto para ele vir aqui em Fall River eu balancei a cabeça e falei assim se não tiver ninguém para cantar eu canto mas eu não pago ninguém para vir cantar ou vem louvar a Deus ou vem adorar o Senhor em espírito e em verdade ou então pode ficar na sua casa as pessoas confundiram com o negócio isso aqui isso aqui não é emprego não é negócio aqui precisa ter verdadeiros adoradores Jesus disse para a mulher samaritana o pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade são pessoas que abrem o seu coração para adorar a Deus não é fazer barulho não é fazer grandes festas mas quando entra na presença do Senhor derrama a alma como nós cantamos aqui hoje me derramar diante da sua presença derramar diante da presença de Deus o que acontece é que muitos estão perdidos não sabem o que fazer o salmo 103 mostra Davi salmo 103 103 mostra Davi louvando ao Senhor o salmo todo é de louvor e adoração bendize ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia irmãos aqui está o segredo a gente lê esse salmo assim você às vezes não percebe né o segredo está aqui olha o que Davi fala bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios quais benefícios perdoa todas as tuas iniquidades sara todas as suas enfermidades redime a tua vida da perdição te coroa de benignidade e de misericórdia enche a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a águia o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos fez notório os caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel misericordioso e piedoso é o Senhor longânimo e grande em benignidade irmãos Davi aqui falou de bens materiais pega ali tenta achar um bem material nesse Salmo não te esqueça de nenhum dos teus benefícios quais benefícios ele perdoa ele redime ele salva ele te livra com mão forte esse é o nosso Deus é só ele que é digno de receber a adoração o louvor tem que ser destinado a ele e tem gente que tem coragem de falar eu não tenho nada do que sorrir eu não tenho nada do que agradecer minha vida é uma droga de vida minha vida é isso minha vida é aquilo nós precisamos começar a agradecer a Deus pelo que ele já fez por nós na cruz do calvário o que vier lucro irmãos o que vier lucro mas nós queremos sempre mais eu vou terminar mas tem algumas observações que eu gostaria de fazer para os irmãos daí então Moisés chega no meio do povo e vai falar com quem com Arão Arão o que aconteceu aqui Arão ah o povo me cercou me pediu para fazer um bezerro de ouro eu fiz pediu o ouro deles eles trouxeram eu fiz aqui um bezerro e nós estamos louvando esse bezerro você tinha sumido Moisés então pega tudo aquilo quebra aquele negócio todo dissolve no fogo chama Israel chama o povo e fala nós vamos ter uma conversa aqui quem é do Senhor venha a mim quem é do Senhor venha a mim Moisés fica na frente do povo e diz olha quem for de Deus aqui vem pra cá o interessante é que não era pra todo Israel ter levantado e vindo a Bíblia diz que a tribo de Levi se levantou e veio olha que interessante Israel todo é de Deus mas quando Moisés conclamou o povo quem é do Senhor venha a mim então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi versículo 26 ele chama os filhos de Levi e diz assim diz o Senhor Deus de Israel cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu próximo e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo aquele dia uns 3 mil homens por quanto Moisés tinha dito consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor por quanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão e isto para ele vos dar hoje a bênção quando eu leio isso eu vejo que não existe meio termo Moisés convoca quem é do Senhor vem os filhos de Levi vieram ele falou pega a espada agora vocês vão no inimigo não nos filhos de Israel e mata aqueles que se curvaram aqueles que erraram mate a espada quando eu vejo isso irmãos eu não estou dizendo isso não dá para trazer para os nossos dias de hoje no sentido literal da palavra eu vejo que Deus convoca o seu povo para uma guerra uma guerra espiritual e santa onde não existe meio termo ou você é de Deus ou você é do mundo lembra da historinha de cima do muro quem está em cima do muro o diabo não se incomoda porque já é dele o muro é meu então não existe meio termo ou você luta luta por Deus ou você pertence ao diabo e aí é interessante que Deus convoca o povo para uma guerra santa espiritual contra quem? contra um inimigo contra o Egito? não contra aqueles que se diziam povo de Deus e não era essa semana eu fiquei um pouco chocado com essa palavra quando Deus falou para mim porque às vezes a gente passa a mão na cabeça demais daqueles que não são o povo de Deus pastor é para a gente virar a cara? não, não é para você não concordar com as mazelas que o povo traz porque às vezes a gente fica alisando cabeça de cobra e o Senhor está dizendo se você é de Deus vem e lute por mim tome sua espada irmãos aqui na tradução literal da palavra a espada de Deus do Espírito é a Bíblia Hebreus fala que ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes e penetra na divisão da alma e do Espírito das juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração só a espada que pode é só pela palavra que você guerreia às vezes nós somos coniventes demais com o erro dos outros às vezes nós talvez alguém tem olhado e dito assim o que? o nosso líder mandando a gente matar o nosso povo e eu vou lá para a carta de João não sei se é na primeira carta de João se eu não me engano que ele diz assim olha eles estavam entre nós mas eles saíram porque eles não eram de nós e às vezes a gente fica passando a mão na cabeça de cobra e eu não estou dizendo para você não continuar não falar não para você virar as costas não eu estou dizendo para você que chegou um momento de você determinar na sua vida se você é de Deus se você luta por uma causa justa para Deus ou se você está em cima do muro o Senhor conclama para uma guerra uma guerra espiritual e santa e aí a gente fica às vezes ah Senhor mas é estou tão indeciso estou tão sem saber o que fazer agora deixa eu falar uma coisa para você a bênção do Senhor só virá sobre a sua vida quando você se decidir por ele olha o que ele fala aqui no versículo 29 o finalzinho do versículo 29 e isto para que ele para ele vos dar hoje benção Moisés está dizendo em outras palavras aqui enquanto esse povo tiver no nosso meio enquanto enquanto esse povo tiver aprontando aqui no nosso meio a bênção do Senhor não vem eu vou traduzir para você enquanto você estiver se misturando com quem não tem compromisso com Deus a bênção do Senhor não vem para a sua vida pastor eu preciso trabalhar eu preciso fazer as coisas eu não estou falando isso eu estou dizendo para você se misturar como o Salmo primeiro falou se assentar na roda de escarnecedor andar no caminho dos pecadores você vê o mal e é conivente com o mal você vê o pecado e é conivente com o pecado Deus quer um compromisso sério contigo enquanto você não se decide por ele a bênção dele não vem sobre você e a decisão tem que ser tomada o mais rápido possível porque as vezes nós ficamos presos pelo passado o que vão pensar o que vão pensar de mim o que vão pensar disso o que vão pensar daqui o que minha mãe vai dizer ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele falou da dificuldade que a mãe dele está tendo de vir para a igreja porque a avó dele ainda é viva tem mais de 100 anos e ainda é viva e eles eram originalmente budistas eles são de família japonesa e ele disse minha mãe está lá sem saber o que fazer porque minha avó está muito velhinha e se ela vier para a igreja minha avó vai ter um um piripaque lá e e eu fiquei pensando quanta gente deixa de servir a Jesus porque está preso alguma coisa algum laço familiar alguma coisa do passado o que que minha mãe vai pensar o que que meu irmão vai pensar o que que vão falar de mim Mateus 19 29 diz que todo aquele que tiver deixado casa ou irmão ou irmãs pai mãe mulher filhos terras por amor do meu nome receberá 100 vezes tanto nessa vida e herdará a vida eterna tem muita gente que é enganado existem verdades espirituais que o diabo não deixa que você veja para que a bênção do senhor não venha sobre a sua vida existem verdades espirituais que só podem ser conquistadas com a ação e as pessoas ficam presas ao passado eu quero que você preste muita atenção porque Deus quer que você tome decisões na sua vida Deus exige decisões hoje pela manhã enquanto nós orávamos aqui eu tomei algumas decisões na minha vida porque nós precisamos dar alguns passos de fé enquanto nós ficamos indecisos mas como vamos fazer isso como Deus só quer que você faça e o restante ele se encarrega dê um passo de fé na sua vida se decida pelo exército de Deus lute pelo exército de Deus e a bênção dele virá sobre a sua vida hoje amém que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus pai nós te louvamos agradecemos o teu nome pela rica e talvez única oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir estas palavras às vezes nós desperdiçamos tanto tempo com tantas coisas e passamos fazendo tantas coisas e deixamos de fazer mais para ti Senhor algumas coisas que nós fazemos servirão de testemunha para ti naquele dia porque nós não teremos como dizer que nós não tivemos tempo para oração que nós não tivemos tempo para leitura da Bíblia porque essas coisas que nós fazemos falarão tão alto do nosso tempo do tempo que nós gastamos fazendo tantas coisas pai eu quero te pedir um renovo para a sua igreja um avivamento através da tua palavra é a tua palavra quem traz vida é a tua palavra quem traz o verdadeiro avivamento aos nossos corações não quero Senhor negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração quero pedir que o Senhor continue a trabalhar a usar as nossas vidas que o Senhor continue a fazer a tua obra através de nós que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de guerrearmos e lutarmos pelo teu reino não pelos nossos próprios interesses e quando nós fizermos por ti eu sei que o Senhor estenderá a sua mão em nosso favor pai eu quero pedir que o Senhor esteja trabalhando em nós de tal forma que as pessoas vejam a diferença em nós que as pessoas vejam a diferença que existe em nós e que nós possamos Senhor estar prontos a fazer mais e mais por ti pai eu te peço no nome de Jesus continue a realizar uma grande obra nas nossas vidas continue a salvar almas aqui nesse lugar ó meu Deus que essas ovelhas e nós como ovelhas possamos gerar vidas não nos deixe ficar parados mas que possamos falar de Jesus aos pecadores continue nos fortalecendo nos dê uma semana abençoada na tua presença no nome de Jesus é que eu te peço e agradeço amém que o amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo hoje e sempre todos digam amém